Vamos trabalhar agora com a inserção de imagens. Vamos supor que você queira colocar uma imagem. Você vem em inserir imagem. E as imagens podem vir de dois locais. Então você pode pegar a imagem da internet ou você pode pegar a imagem do seu computador. Então eu vou escolher um arquivo aqui. Você clica em escolher arquivo e você coloca, seleciona o arquivo, abrir, dá um ok. Ele vai fazer o upload da imagem. Ele já fez. Para você colocar ele aqui. Uma outra opção para inserir a imagem. Vamos entrar aqui no Google Imagens, por exemplo. Vamos digitar aqui tutorial. E ele está dando aqui todas as imagens sobre tutoriais. Então você vai escolher lá. Vamos pegar essa imagem aqui. Então ele abriu a imagem, certo? Você vem e clica com o botão da direita e copiar o URL ou o endereço da imagem. Aí você vai na sua aula, clica em inserir imagem. Aí sim especificar o URL e colar. Dá um ok. E ele coloca a imagem que você colocou. Uma outra forma bem interessante é você vai perceber que algumas imagens muito pesadas ou algumas imagens com muita qualidade ele não consegue puxar para cá. Daí qual seria a saída e como você monta um banco de imagens para você resolver esses problemas. Então, para você inserir fotos pesadas, essas coisas, você precisa de um administrador de fotos. Então, existe um administrador de fotos do Google, que está vendo aqui em cima escrito fotos. E daí você tem aqui um administrador. Então, aí sim você vai fazer um upload de fotos. Daí ele vai pedir para você criar um álbum, que se chama álbum de teste. E aqui você pode deixar que ele seja público, ou qualquer pessoa, com o link só, ou que ele seja privado, tá? Então, eu vou deixar público o álbum. Então, está aqui o álbum, aí eu vou fazer o upload. E aí, aqui sim, você pode fazer o upload de qualquer imagem pesada e tal, que ele vai puxar, tá? Então, ele está puxando a imagem. Certo? E daí, você pode adicionar uma legenda ou não à imagem. Então, aí sim, você vai na tua página inicial e vai ter aqui os teus álbuns ou algumas fotos, que você pode copiar também. Aí, aqui são todas as fotos do seu álbum. Você clica nessa. E daí, repete o processo. Clica com o botão da direita, copiar o URL. Aí, você vai lá nas suas fotos. E daí, sim, inserir imagem. E daí, você dá um Ctrl V aqui. E insere aquela foto aqui. Certo? Então, e aquela imagem vai ficar para sempre ali. Então, da próxima vez que você quiser usar, basta você clicar em fotos ali. E vai estar aqui a foto. Basta você clicar assim. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que é o meu álbum do Picasa. Está tudo aqui, ó. Então, quando eu quero uma foto, botar em alguma aula, alguma coisa, basta eu clicar aqui, que eu vou achar a foto que eu quero. Tá? Então, basta eu tenho sempre a mão. Então, é assim que funciona para você inserir fotos na apresentação do Google. Ou ela está no teu computador, ou ela está no teu álbum, ou ela está online. Qualquer uma das formas funciona. É, mas eu não vou achar. Então, Sideindo. E aí, ok. E aí, ok.